E vocês sabem o que foi que ele disse, minha gente? Ele disse que a nossa medicina era muito atrasada e por isso que ela tinha aquela marca feia. Olá assustados, meu nome é Bruno, sejam bem-vindos a mais um Histórias para Contar. A abdução de Clélia Alves na Praia do Saco. Casos ufológicos. Era dia 10 de setembro de 1956, quando a dona de casa Clélia, que na época tinha apenas 22 anos e duas filhas, estava na Praia do Saco de São Francisco, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela tinha ido até esse bairro para ver como seria a casa que pretenderia comprar. Depois de olhar toda a casa, ela teria que voltar rapidamente para dar almoço às duas filhas. Uma de um ano e meio e a outra de três. 11 horas da manhã e lá estava Clélia no ponto de ônibus, esperando para voltar para casa. Aquele era um dia muito quente e como ele só passava a cada uma hora de intervalo, ela se sentou em cima de umas pedras próximas do local e ali começou a observar o mar e os banhistas. Naquela época, a Praia do Saco não era muito movimentada. Pessoas iam poucas e automóveis só passavam de vez em quando. Já atualmente é um lugar bem frequentado. Mas no dia em si, tinha de 15 a 20 banhistas, alguns na água e outros na areia. Então surgiu um ponto luminoso no céu que se aproximou lentamente com o som de ruído. As pessoas que estavam na água correram para observar a areia junto aos outros banhistas. Era um som muito alto e um brilho forte que acabava dificultando que as pessoas vissem os detalhes daquele objeto. Mas era um barulho, minha gente, tão forte, mas tão forte que as pessoas tiveram que começar a tapar os ouvidos. Então Clélia teve um lápis de memória e não soube explicar como, mas que, de uma maneira estranha, foi parar dentro do objeto em um corredor escuro. Clélia se encontrava deitada em um estrado, que seria uma pequena mesa ou até mesmo um tipo de espécie de banco parecido com uma maca que ficava perto do chão. Olhando para o lado, ela notou que um dos banhistas também se encontrava ali. Era um rapaz que ela havia visto momentos antes na praia e que também protegia o ouvido contra os ruídos. Até que duas figuras se aproximaram. Eles tinham em média 1,75m de altura, usavam macacões semelhantes à lâmina de alumínio, com cintos do mesmo material. E aquelas vestimentas cobriam também as mãos e os pés. As criaturas usavam capacetes transparentes, que mesmo assim estavam embaçados. Então eles levaram Clélia e o rapaz nos braços e colocaram eles em uma sala de 20 metros de diâmetro. Mesmo trocando de ambiente, o ruído ainda era alto e constante. Logo depois, um terceiro ser sem capacete se aproximou. Ele tinha os olhos parecidos com os nossos, os cabelos grisalhos penteados para trás. E de fato era humano, até porque ele falava português fluente. Clélia se queixava toda hora pelo barulho alto, que estava quase deixando ela louca. Enquanto tapava os ouvidos, o homem disse que corrigiria o som brevemente. Mas que não era preciso ela vedar sua audição com os dedos, para não se prejudicar. Ele tinha 1,75m de altura e também usava a mesma roupagem que os outros dois. A diferença era seus olhos escuros com um olhar penetrante. Mal dava para ver os seus dentes, porque ele mal abria a boca para falar e para sorrir muito menos. Esse terceiro ser caminhava mais depressa que os demais. Eram passos suaves e seguros. Ele contou que o rapaz estava inconsciente por não conseguir lidar com a realidade. Já com ela era diferente, pois Clélia se comportava com tranquilidade diante da situação. Ele contou que o motivo dela ter sido abduzida foi com o propósito de ser usada para fazer exames. Ela foi colocada em uma maca que ficava perto da parede da sala, a qual estava fixado um aparelho quadrado, parecendo uma sanfona que podia ser movimentado para várias direções. Uma luz roxa foi projetada por todo o corpo de Clélia durante os exames, que duraram mais ou menos 5 minutos. Terminando o procedimento, o ser disse que queria conversar com ela. Infelizmente, a dona de casa lamentou não ter uma máquina fotográfica para poder registrar o momento. Muito curioso, ele perguntou o que seria um retrato, e ela respondeu mostrando uma carteira que trazia sua foto. Ele garantiu que em um futuro encontro, deixaria ela fotografar sua experiência. Ela contou que um novo encontro seria difícil, já que estaria para se mudar e que ali não era sua região. Mas ele confirmou que encontrariam ela em qualquer lugar que estivesse. Completou dizendo que um ponto preferencial para isso ocorrido seria um lugar calmo, com árvores, água e longe de agitações humanas. Já que eles vinham em paz para fazer estudo nos humanos, e que um novo encontro como aquele poderia resultar em um possível ataque, embora eles mantessem o máximo de cautela. Logo em seguida, Clélia foi questionada do porquê da marca em sua barriga. E ela tomou um susto, ficou surpresa, porque mesmo não tendo tirado a roupa, ele sabia da sua cicatriz. Aquela marca era resultado de uma cesariana que ela tinha passado na sua última gestação. Ele disse que a nossa medicina era muito atrasada, e por isso que ela tinha aquela marca feia. Já finalizando a conversa, ele contou que todas as informações que queriam sobre ela foram obtidas depois dos exames, até os detalhes abaixo das roupas e pele. Por último, concluiu contando que seria normal ela ter uma amnésia parcial ao sair dali, e orientou que quando lembrasse, não contasse nada a ninguém, nem ao próprio marido. Evitando que lhe chamassem de louca, ou até mesmo fosse internada em um hospital psiquiátrico. Houve um novo colapso na mente de Clélia, e novamente não recordava como, mas já estava fora da nave, sentada no ponto de ônibus. O transporte chegou, e junto a ela, várias outras testemunhas subiram no ônibus, inclusive o rapaz, que ainda se encontrava inconsciente. Durante a viagem, ficaram calados. Só depois de um bom tempo, uma pessoa perguntou que horas eram, e responderam 4h30. Chegando em casa, o seu marido estava muito preocupado, e perguntou a Clélia o porquê, e qual o motivo dela ter chegado em casa com 5 horas de atraso. De início, Clélia não lembrava o porquê, apenas disse que a casa não era de seu interesse. O relógio de Clélia tinha parado em meio dia e 40. Ele passou na mão de 3 elogioeiros, mas não teve conserto nenhum. Ela lembrou de tudo uma semana depois, porque estava lendo um jornal, e nesse jornal falava sobre o assunto de disco voadores. Só em 1975, Clélia contou sua experiência, primeiro para a filha mais nova, que já tinha 21 anos. Cerca de 6 meses depois, ainda em 1975, o caso foi reportado aos ufólogos Carlos Arctur Ribeiro Rocha, e um amigo interessado por ufologia, Altino Silva Nunes. Juntos, eles fizeram vários estudos do ocorrido. Um ano depois, fizeram hipnose em Clélia, pelo médico parapsicólogo Silvio Lago. As sessões confirmaram seus relatos, e as emoções vividas entre elas, concluíram que tudo era real. E por incrível que pareça, não veio nenhuma das outras testemunhas para contar os seus relatos. O mais intrigante é não saber o porquê deles terem se calado, e o fato das criaturas não ficarem receosas de se aproximarem, mesmo com a presença de humanos. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e andou por aqui, ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, tá bom? Deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se por algum acaso você tem algum relato sobrenatural que tenha acontecido com você, com o familiar, ou até mesmo comigo seu, envia aqui para o meu e-mail que está na descrição, que vai ser um prazer contá-lo aqui. Não esquece de me seguir também nas redes sociais, tá bom? Que estão aparecendo aqui na tela. Por hoje é isso, e a gente se vê no próximo Histórias para Contar. Tchau!